Bem-vindos ao primeiro Dante Responde, aonde você manda suas perguntas, teorias e sugestões e eu respondo elas aqui nesse vídeo mega interativo e legal demais. As perguntas que eu vou responder foram tiradas de vários vídeos e também pelo post da comunidade que eu fiz recentemente, então quando tiver Dante Responde eu sempre vou postar lá pra você mandar suas perguntas. E antes de mais nada eu só queria falar que o público do canal é bem variado, né? Tem uma galera que só gosta dos meus vídeos One Piece, tem uma galera que só gosta dos meus outros vídeos. Então aqui, se você ver a barra de tempo, você vai ver que tá separado em setores ali, então quando você ver One Piece é só você pular, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Bom, uma pergunta da Mari aqui, ou do Mari, sei lá. Por que do nome Inferno de Dante? Adoro esse conteúdo da maneira que você apresenta ele. Bom, muito obrigado. Então, Inferno de Dante não é o meu primeiro canal ou a primeira coisa que eu faço na internet. Eu comecei na internet fazendo live, sendo que quando eu vi que era difícil pra caralho, eu simplesmente fui embora. E o Inferno de Dante foi criado mais pra eu falar sobre coisas que, tipo, há muito tempo eu queria falar, mas não tinha ninguém pra conversar. Uma vontade que tava dentro de mim há muito tempo de falar sobre animes e mangás, mas não tinha ninguém pra falar sobre. Então eu criei o canal pra meio que jogar isso pro mundo, basicamente. Então o Inferno de Dante, ele tem meio que essa pegadinha de ser meu inferno, né? O meu lugar, basicamente. Agora uma pergunta do Luiz, que me mandou lá pela DM do Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, os links estão aí embaixo, todas as minhas redes sociais. Mas no Instagram eu quero dar uma bufada. Eu sei que não posto muita coisa, mas eu sempre posto stories quando tem vídeo novo e eu quero ser mais ativo. Então se a galera for lá e me dá esse braço de torcer, coisas vão mudar. Existe algo em específico que te fez criar o canal? Você tem alguma inspiração, motivação, algo do tipo? A motivação eu já disse, era tirar de dentro do meu peito essa vontade de falar sobre mangás e animes e não ter ninguém pra conversar sobre. Agora, inspiração, cara, inicialmente, quem me inspirou muito pra criar o canal foi o mangakê, né? O Evandro Futanari, o rei de todos. Eu sempre gostei muito dos vídeos dele e até o começo, né, do canal é bem, assim, inspirado nele. Depois disso que eu fui meio que me metamorfoseando e fazendo vídeos mais do meu estilo. O Carlos Henrique perguntou aqui, qual seria o seu tipo de Nen baseado na sua personalidade? Cara, que pergunta interessante. Eu não sei porquê, mas eu sempre fui muito fã do tipo especialista. Eu gosto dessas paradas que não podem ser categorizadas no comum, basicamente. E provavelmente teria algo relacionado a teleporte. Eu gosto bastante de teleporte, eu acho que poderia fazer um negócio maneiro com o especialista ali. Se não isso, um negócio meio Kaito, sabe? Um negócio, uma técnica mais de conjuração, mas que tenha uma brincadeirinha ali no meio, tipo Crazy Slots do Kaito. O Pedro Henrique perguntou aqui, você gosta do Leoros Hunter x Hunter? Eu gosto dele, queria que ele tivesse mais destaque. Então, tem certos personagens que são muito amados e que eu odeio, né? Todo mundo tem isso. E o Leorio é um deles. Tão que eu odeio o Leorio também, odeio é uma palavra muito forte. Mas pra mim, ele sempre me pareceu um pouco deslocado perante aos quatro principais. Pô, a gente tem o Gon, que tem um desenvolvimento fantástico, porra. Uma criança pura e virou um bicho no final. A gente tem o Killua, que desde o começo é bem complexo. Filho de assassinos, mas ainda assim tem um coração bom. E a gente tem o Kurapika, que é um cara que tem um fardo fodido, que quer ser vingado de todo mundo, quer pegar os olhos do clã dele. E quando ele pegar, ele vai ter que ficar encarando pra eles, porque ele não tem como revivê-los. E aí, a gente tem o Leorio, que era um cara pobre, viu o amigo morrer e quer ser médico. O seno dele socando o Jin, que todo mundo fala, nossa, Leorio. Quando que o Jin Friggs ia levar um soco do Leorio, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Até o Togax não gosta dele, nem trabalha ele. Tô parece o inimigo do Rock Balboa. O Ivan Drago? Obrigado. O Bocono Vino Pi? Não me pergunte. Oi, Dante, você acha que todos os D vão se juntar para a guerra final? Tipo, Luffy, Barba Negra contra o Governo Mundial? Assim, faz sentido, porque os D são os inimigos naturais, jogões relixais e tudo mais. Sendo que eu não gostaria muito de ver isso. Eu acho que o Barba Negra, ele tem um rolê dele. Ele é um cara que atualmente tá tentando se aliar ao Governo Mundial. Fazer de Achenossu uma nação reconhecida pelo Governo Mundial. Então eu vejo muito mais como o Barba Negra tá tentando jogar o jogo, enquanto o Luffy ele quer só virar a mesa, basicamente. Então assim, eu acho que o Barba Negra pode sim querer derrubar o Governo Mundial, mas do jeito dele. Eu não acho que no final vai ser tipo o Vingadores Ultimato, Luffy e Barba Negra juntos lutando contra o Rimu. Eu acho que seria meio piegas. Cara, eu comecei a ver One Piece, né? Eu comecei pelo anime. Eu comecei... Eu tinha uns 13 anos de idade por uma indicação de um amigo meu na época. Mas eu só vi até Skype e depois eu parei de ver. Aí quando eu tinha uns 15 anos, um outro grupo de amigos meus tava vendo One Piece e tal. e tava falando muito sobre... Eu falei, caralho, eu já vi isso aí antes. E aí deles tanto falarem bem e tudo mais, eu revi. E aí eu revi tudo. E depois, no arco de um ano, eu fui ler o mangá. Então se contar tudo, né? Desde meus 13 anos, considerando que teve um hiato aí por um momento. Eu devo ter aí provavelmente uns 8 anos de One Piece nas costas. Pouquinha coisa, pai. O ZoneFX perguntou aqui uma pergunta sobre os capítulos recentes de One Piece. Se o robô ligou há 200 anos atrás, os gigantes não poderiam saber de algo por ter uma expectativa bem maior do que os humanos normais? Sim. E muito provavelmente, guardem as palavras, Ilbath vai ser o arco muito mais iluminador em questão de informação do que a Gearhead foi. A gente vai ter um dump fudido da lore de One Piece em Ilbath. O Helius Clover perguntou, uma pergunta ou mesmo a teoria, você sabe como o Luffy adquire suas Gears? Percebi que isso não é muito explicado no anime. E eu tenho uma teoria. Talvez os Gears sejam herdados do usuário antigo da Gomonomi. Assim como o Sabo, herdou os jogos do Ace ao consumir a Mera Mera. Tenho certeza que ele nunca leu ou ouviu o Sabo que tenha visto o Ace lutando alguma vez, dele usando os poderes de fogo dele, o que acha? Cara, os Gears são uma forma do autor mostrar pro público que o tempo que o Luffy tá lutando e tá evoluindo no combate, resulta em uma coisa a mais. É a forma do autor mostrar que tudo tá valendo a pena. E os Gears são exatamente isso. Uma demonstração de que o Luffy tá com mais conhecimento do seu poder e usa ele de forma mais criativa. Assim como o Ashura do Zoro. Assim como o Diablo Jamba do Sandy. E sobre eles serem hereditários, eu não acredito muito nisso porque isso tira muito do crédito do Luffy. Se o Luffy só tá tendo ali coisas que os outros criaram, qual que é o mérito dele nisso? E a questão do Sabo é um pouco complicado, porque o que a gente viu Sabozão da Mera Mera foi o Hiken. E o Ace, em japonês, é conhecido como Hiken no Ace. Ace punho de fogo. E muito provavelmente, depois que o Sabo teve a lembrança das memórias dele, do Ace e do Luffy, muito provavelmente ele foi ler todos os jornais possíveis e informações que ele poderia do Ace e do Luffy. E muito provavelmente ele sabe a Wikipédia inteira dos dois. O Ian Dark perguntou qual é o seu mistério favorito de One Piece e quando você acha que ele pode ser revelado? Cara, o meu mistério favorito de One Piece é o chapéu de palha gigante em Marejoa, porque eu quero saber muito qual vai ser a explicação dessa merda desse chapéu e por que ele é guardado de sete chaves. Tudo bem, ele pode ser o chapéu do Joy Boy, mas por que guardar a porra do chapéu? Quando isso pode ser revelado? Eu não sei, mas eu chutaria depois num arco de consequências de Egghead. Se a gente vê, por exemplo, o Saturno voltando pra Terra Sagrada, ou até mesmo a reação dos Gorosei, a notícia do Saturno, eu acho que a gente vai ver mais dos Gorosei e mais do Imu, o íntimo deles, digamos assim. Bom, a pergunta do meu irmão aqui, Tauá, quais possíveis antagonistas de uma saga final de One Piece? Barba Negra, Imu, ambos? Queria saber o que você pensa sobre. O vilão final, eu gostaria muito que fosse o Barba Negra, porque pra mim faz mais sentido. Eu sempre achei que o Imu seria um inimigo que eles iriam ir pro lado de revolucionários, pra outro lado. Deixa os pirata com pirata, revolucionário com o Imu. Sendo que pelo andar da carruagem, a guerra em Laugh Tale não será a guerra final. A guerra final vai ser o Luffy mudando o mundo e provavelmente destruindo o governo mundial. Fazer aquela parada da profecia, destruir a headline e tal. Mas, pro Imu ter essa carga de ser o vilão final, ele é um vilão fudido? Sim. Mas ele ainda não tá conectado com o Luffy como o Barba Negra está. O Barba Negra deu esse status de vilãozão do Luffy quando ele capturou o Ace, deu pra marinha e ocasionou na execução dele. Ele tá ligado pessoalmente com o Luffy a partir desse momento. Então, eu acho que o Imu, meu irmão, vai ter que matar o Dragon, vai ter que tocar o Luffy de alguma forma, pra ele se tornar a carga de vilão final, digamos assim. O Shigan mandou aqui, você acredita que seria possível, até final desse ano, nós termos um vislumbre do final do mangá de Berserk? Seria possível o Guts terminar junto da casca e dos amigos deles? Um final de descanso, um final feliz pra eles? Ah, por sinal, obrigado pelos seus vídeos, Jampi, são incríveis. Muito obrigado. Eu acredito que a gente vai poder ver um vislumbre do final, coitado. É só você comparar. Ano passado a gente teve quatro capítulos de Berserk. E esses quatro capítulos foi o Guts se fudendo um barco. Dá pra ver nitidamente que depois que o Miura morreu, a obra não tá andando muito, o ritmo ficou bem prejudicado. Então não, eu não acho que a gente vai ter um vislumbre do final de Berserk, mas sim, eu prefiro que eles levem tempo pra caralho do que fazer um bagulho mal feito e visando puramente dinheiro. E se eu acredito no final feliz pro Guts, sinceramente, eu acho que o final feliz do Guts, hoje em dia, é ele receber uma morte rápida. Porque esses últimos capítulos em específico, a gente só viu ele se fuder. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos torcer pro nosso garoto. O Rodrigo mandou aqui, tem acompanhado os últimos capítulos de Berserk? Qual você acha que será a chave pro Guts derrotar o Griffith, tendo em vista esse estado mental fudido dele e a diferença de poder abissal entre eles? Eu não faço a mínima ideia. O Griffith é uma divindade. O Guts é um cara fudido. Ele tem que ascender ao nível Skull Knight pra poder fazer algum dano no Griffith e ainda não vai ser o suficiente. Ele tem que arranjar alguma forma, alguma fonte de poder. E sim, eu tenho acompanhado os últimos capítulos de Berserk, infelizmente. Já jogou Fisanal? Vai dormir, Marcos. Já leu o recorde de Ragnarok? O que achou da obra? E mais especificamente, o que achou da luta Adão vs Zeus? O anime me pareceu horrível, não taquei a animação e não vi todo pra não me decepcionar ainda mais. Sim, eu já li Ragnarok e leio toda vez que sai capítulo. Nunca vi o anime, mas algumas pessoas já me falaram bem, outras me falaram bem mal. Eu já vi essa luta do Adão vs Zeus, pesquisando na internet, realmente é pavorosa. Mas é uma luta que seria bem difícil de animar. Eu compreendo o estudo de animação nesse sentido. E o mangá é muito bom, é muito bem desenhado. A história é despretensiosa, mas é muito maneira. E é simplesmente um tel muito maneiro, né? Que é basicamente deuses mitológicos que todo mundo conhece contra personalidades históricas que todo mundo conhece, né? E ver esses dois lutarem e tal. É muito interessante, muito criativa a ideia. O outro Pedro perguntou aqui Quando pretende fazer um vídeo sobre profundidade que mob esconde? Aliás, descobri teu canal ontem e tô quase assistindo todos os vídeos. Muito bom. Céadoco Cachoeira. Muito obrigado. Cara, Mob Psycho é uma das obras que eu mais quero trazer aqui no canal. Eu acho que é uma obra que é um pouco botada de lado por causa do seu irmão, que é o One Punch Man, né? Do mesmo autor. E eu simplesmente amo o Mob. É uma das minhas obras preferidas. Tem sim vídeos engatilhados pra isso. Ideias cozinhando na cabeça. O que acha de Bleach? Uma merda. Próximo. Brincadeira. Eu gosto muito de Bleach. Já vi tudo também. Do Big Tree ali, né? One Piece, Naruto e Bleach. Eu acho que a ambientação de Bleach é a mais criativa de todas. Todo o conceito da Social Society, Shinigami e tal é muito maneiro. Porém, o anime de Bleach sofreu muito com perda de ritmo, principalmente por feelers nocivos, né? O feeler não pode influenciar na trama, na narrativa, mesmo que seja ótimo. Os feelers de Bleach, eles acabavam e personagens dos feelers entravam na trama canônica. Isso é tipo, não. Mas ainda bem que eles estão tratando muito bem Bleach com essas novas temporadas aí da Guerra dos Mil Anos. Tá perfeito. Não tenho o que aclamar. Talvez um dia eu traga algum vídeo sobre o canal. Fala sobre Radimeno Ipo. Então, peguei essa pergunta aqui porque teve bastante curtida. Eu nunca li nem vi Radimeno Ipo, então não posso fazer muita coisa. Muita gente já falou muito bem do anime, então vou ver o anime e vamos ver. O Jãozinho da Quebrada é do Kord Jujutsu Kaisen. Sim, eu já vi todo o anime e leio semanalmente os capítulos. Porém, eu não trago vídeo tipo de análise de capítulo aqui no canal, porque eu já estou comprometido com a One Piece. E porque também eu não entendo porra nenhuma. Quando sai o capítulo, eu ainda não entendo nada. Eu tenho que ver vídeos de outras pessoas mais inteligentes do que eu para entender o que está acontecendo. Porém, algum dia, quero sim trazer vídeos sobre o Jujutsu Kaisen no canal, sobre personagens, sobre alguma coisa do tipo. O Shinaru Koi perguntou aqui, você vai continuar com o seu outro canal? Para quem não sabe, eu tenho outro canal chamado Dante e Dani, que foi criado inclusive antes do Inferno de Dante. Eu postei lá antes e eu focava mais nesse canal do que o Inferno de Dante. E ele começou como um canal de opinião, depois virou meio que um canal meio felca, barroxinho de ser. E eu até gosto daquele tipo de conteúdo, mas sinceramente eu não tenho muita vontade hoje em dia de fazer aquilo que eu fazia. Eu tenho a ideia de no futuro fazer o Dante e Dani virar um tipo Inferno de Dante, mas que eu fale de filmes, séries, jogos. Um tel mais variado, porque eu acho que aqui o Inferno de Dante já está já bem nichado no mangá e anime. Não quero muito mudar isso também. O Griffith Youtube, que medo, uma pergunta para o vídeo, qual o seu top 5 antagonistas barra vilões de animes? E aliado a isso, o Bacaniê perguntou aqui, quais o seu top 5 mangás ou quais o seu top 5 animes? Muita gente vem me perguntando isso, faz um vídeo top 10, faz um vídeo top 5. Eu sempre achei esse tipo de conteúdo meio barato, no sentido de tipo, ah, não tenho ideia do que fazer, vou fazer um top 10. Mas de uns tempos para cá eu tenho visto que um vídeo top 10 é um vídeo muito maneiro para indicar obras de uma maneira dinâmica, né? Porque querendo ou não, a galera que acompanha o canal tem um gosto bem semelhante com o meu. Então eu acho que seria maneiro um top 10 para eu falar sobre obras, indicá-las e vocês consumi-las, né? Eu acho legal. Mas respondendo as perguntas, os meus top 5 antagonistas, em quinto lugar. Askeladd, de Vinland Saga. Em quarto lugar. Donkey, Rotador Flamingo, de One Piece. Para muitos o melhor vilão de One Piece, e para mim também. Em terceiro lugar. Griffith, vilão de Berserk e Griffith Youtube. Em segundo lugar. Rissoka, de Hunter x Hunter, e em primeiríssimo, Johan Lieber, de Monster, que inclusive é a foto de perfil desse canal. Top 3, já falei várias vezes aqui no canal. One Piece, Hunter x Hunter e Jojo. Em quarto lugar, Berserk. Em quinto lugar, Kingdom. Mas se tiver esse vídeo top 10, eu vou fazer um negocinho, top 10 animes, top 10 mangá, um bagulho maneirinho. O Everton perguntou aqui. Vi que você tem um canal na Twitch. Quando vai rolar uma live para nós batermos um papo sobre One Piece e outras obras? Então, eu peguei essa pergunta aqui porque, realmente, eu tenho um canal na Twitch. Como eu disse, eu comecei na internet fazendo live. E meu canal está morto desde então. Já faz mais de um ano que eu não faço live. Mas, realmente, se vocês quiserem lives, coisas do tipo, assim, eu estou dentro. Eu acho maneiro fazer live, mas é maneiro quando tem gente, né? Então, assim, se vocês quiserem ir lá no perfil da Twitch, tem o link aqui embaixo na descrição. Irem lá me seguir. Eu vou ver esse movimento. Eu vou falar, tá bom, a galera quer live. Vamos que vamos. O Guilherme mandou cinco perguntas, né? Fia da puta, trapaceia. Faz alguma faculdade? Fiz um período e meio de faculdade de administração. Vi que não era pra mim. Fui embora. Hoje em dia eu faço um curso de investigação, forense e perícia criminal. Não pergunte o porquê. Sua leitura é mangá ou algo a mais? É mangá. Eu não sou muito de ler livro, mas eu quero mudar esse hábito. Quero ler livros. Qual a sua pretensão ao criar esse canal? Já respondi. Queria tirar de dentro do meu pinto a vontade de falar de anime e mangá. Qual me é ler o semanal de Kingdom? Triste. Mas se você tá perguntando como eu leio, eu leio em inglês quando sai a scan extremamente mal feita. Não recomendo, mas também não recomendo você esperar duas semanas pra ler o capítulo traduzido português de Kingdom. Então assim, se você sabe inglês, quase o que você quiser. Quinto pergunta qual o processo de criação dos seus vídeos que não são de One Piece, seus vídeos mais trabalhados. Algumas pessoas me perguntam isso nas minhas DMs do Instagram, né? Ai, quero fazer um canal, mas não sei como, como que tu faz. O meu método não exatamente vai ser o seu método, né? Cada um tem o seu. Eu não sou um cara de escrever roteiro, tipo palavra por palavra. Eu acho que se eu fizesse isso, não ia ser natural. O que eu faço é escrever pontos e falar, tipo, o que eu tenho que falar. Tipo, introdução, eu tenho que falar isso, isso e isso. O corpo do vídeo, eu tenho que falar disso, disso, disso. Tipo, pontos pra eu não me perder e não me esquecer. Mas eu sou um fã do improviso, eu gosto muito de ficar falando e o que vem de dentro, o que eu vou lembrando e vou falando e fica mais original, fica mais meu, digamos assim. Bom, bastante perguntinha respondida e alguns recados importantes, né, que eu posso te liberar. Eu ativei aí no canal duas ferramentas, o Valeu e o Seja Membro. O Valeu é tipo um donate e o Seja Membro é tipo você ser um inscrito, mas você vai pagar pra mim pra ser inscrito. E sinceramente, cara, Seja Membro não vai ter nada especial. Você só vai ganhar uns emojis, uma foto de perfil do lado do bagulho, seu nome vai ficar em destaque. É tipo ser um sub na Twitch, você vai mais me ajudar e me incentivar a produzir conteúdo do que realmente ganhar algo em troca. Então assim, vira membro quem quer, já teve um doidão que virou membro, muito obrigado, eu quero te beijar. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e por favor, comente nesse vídeo. É importante que você engaje esse vídeo pra eu saber se vocês estão gostando, Dante responde ou não. Mas enfim, obrigado pelas perguntas. Se você perguntou e eu não respondi, fique calmo, pergunte de novo, quem sabe eu vou te responder, quem sabe você fique esperando de novo. A vida é dura e nem sempre você ganha. Tchau, tchau.